Oi galera, tudo bem? Voltando com mais um vídeo pro canal, então a gente tinha parado aqui, nesse novo recorde aqui da bolinha, então agora a gente vai fazer um mundo. Tá, os mundos que a gente tem pra completar, o rosa a gente completou, tem esse azul aqui e tem o vermelho. E o verde também. Acho que eu vou fazer o azul, bora fazer o azul. Tá, vamos então tentar achar, a gente tá nos temas da ventoinha na praia de bots. Eu quero testar uma coisa pra ver se a gente consegue fazer. Pera lá, eu vou ficar aqui, ali ó. Tá, tá, meu Deus, caí. Uma pergunta, se isso aqui são vários, tipo, robôzinhos assim com outros jogadores assim, caindo, ganhando, ganhando e... Uma pergunta, como é que eles conseguem, tipo, ficar nadando aqui? Vamos tentar dar uma... Ah, mas também eu ia tentar dar uma vaca completa aqui. Tá, bora então tentar achar aqui todas as peças. Aqui. E colocar todas as mãos. Vocês querem ver uma coisa? Vocês querem que eu distura esse... Esse negocinho, não, se eu pisar? Aqui, ó, se vocês verem esse guardaço, esse guardaço grande aqui. Eu vou pular aqui que vocês já ganham uma peça. Vou ver aqui, tá. Aqui, eu sei que se vocês deitarem aqui, ele começa a dormir assim, ó. Ele vai dormir. O que? O que daí? Nossa, é a primeira vez que você tá mostrando. Ele dorme, hein. Não, é preciso sair daí. Vai. É, calço daí, tá. Agora, bora ver aqui, o que será que vai ter? Ah, aquele bicho ali, hein. Vamos tentar passar por trás dele. Ah, será que eu consigo acertar o bicho dali? Porra, mas por que que não tá dando? Ah, eu consegui empurrar o bicho. Vamos tentar empurrar o bicho. Agora errei. Tá, não tem... Ah, eu acho que eu sei. Eu acho que aqui deve ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Alê, sabia. É por isso que tinha... Ah, tem que meter esses bichos daqui de perto. Agora eu pego essa aqui e decidi pra cá. Eu vou tentar uma coisa com esse... Essa bolinha aqui grande. Ah, vamos tentar mais um jogo de arremessar aqui. Mas eu tiro lá. Vamos destruir. Vocês querem ver isso aqui, ó. Se eu destruir isso aqui. Ah. É, destruir muito só muito essas bolinhas. Tá, bora matar esse bicho aqui por trás. Será que ele vai perceber a gente aqui? Ixi, ele percebe. Entendeu? Eu vou tirar aqui. Tá, matamos o bicho e aqui onde tiver o bicho vai ter uma peça aqui. Agora aqui também estamos dando para frente, mas primeiro a gente tem que achar todas as peças aqui. Galera lá, que uso só isso aqui. Vamos nadar por esse cut aqui que vai ter mais... Aê... Enotamos a bicho. Bora subir aqui dentro. Aí a gente para por essa... Eita... Eita... Não dá para não ir subir aqui, essa barra? e agora a gente vai para cá agora a gente tá aqui e agora a gente consegue passar por aqui é só vem aqui para ganhar muita moeda onde tem muita gente grata a essa parte aqui da pra gente tá dando muito massa tipo eu consigo ficar na pressa aqui daí ele tá tipo tipo aprendendo assim a andar aqui ó de preste tipo bora vim aqui que sei o que que eles estão fazendo que que é isso chover faz aí a nossa se fazer isso tá agora bora procurar essa outra próxima peça aqui que tem desse mundo que eu vou tentar achar todas as peças até que você tem lá para mim vamos acelerando aqui porque pode ser que nem mais porque também tem turbo assim não tem que tu ainda tem que ali se não me engano aqui ali vindo para cá onde tem essa parte aqui que se desce para dormir dado não é que não dá se eu te boto e aí vindo para a tem um negocinho diferente ali agora eu vou ver o que que é isso e aí vindo para cá a gente encontra uma pecinha uma pecinha a gente achou se não me engano acho que 3 peça não sei se era 3 peça eu acho que era né é deixa eu ver aquela ali que a gente pegou a que tava no guarda-chuva ali é 3 peça faltou mais uma pecinha 4 peças no total mais uma ideia deixa eu Agora o Prássio não tá mais lá O Prássio foi embora Deve ter feito aqui o Prássio É, depois eu achei a quarta Mas agora vamos seguir Uma frente aí pra ir pra próxima fase Porque daí na próxima fase Sim, daí a gente vai achar Artefatos, não sei Aí Chegamos Bora, eu destorei aqui Agora é só puxar aqui Que daí a gente vai vir aqui Estamos aqui na próxima fase Que ainda continua sendo a primeira Mas depois puxar Ó, tem um monte de boy aqui Tipo Tem uma maior barulhinha Se quer ver, eu vou dar o trampolim Um salto inesperado Desesperida Uma coisa Sabe essa prática? Essa prática é contra chuveiros Quando a gente vem aqui, ó De luz de chuva A gente começa a tomar banho, assim Antes de ir pra aquele Traje Esse traje aqui Que veio aqui Vamos primeiro limpar Nossas areias Que a gente tava aqui Que a gente tava lá na praia Tinha uma peça aqui, não tinha? Era pra tomar praça aqui, né? Deixa eu ver Eu impressiono Eu acho que... Eu acho que vai impressionar A prancha Tá brinca com a prancha Vamos dormir pra descansar, né? Porque o trabalho duro que a gente faz Mas eu não quero mais descansar Dá pra chutar isso aqui? Tá, galera A gente vai ser o vídeo por aqui Eu queria começar já A segunda fase Mas eu vou encerrar por aqui Se vocês gostaram Curte Compartilha Se inscreve Para ajudar o nosso canal Tchau Oi, galera Tudo bem? Voltando com mais um vídeo Pro canal E como é que uma vez A gente parou aqui Quando a gente tava Definitivamente É... Aqui, né? Vou tomar banho Que depois a gente tá ali Na areia A gente pode passar Pra próxima fase Sim E... Bora Então vamos Tchau